A GVGMOL é uma loja que vende chave de Windows amplamente conhecida aqui no YouTube. Para você comprar suas chaves de Windows 10, Windows 11 ou Office 2019, basta você acessar os links que estão na descrição, loga no site com a sua conta, escolhe o seu produto, coloca o nosso super código RB25 e o preço que estava a 21 dólares vai cair para 16 dólares. Depois que você fizer a sua compra, basta você ativar o seu Windows 10, lembrando que o Windows 10 tem um upgrade grátis para o Windows 11. Fuja da craqueagem com uma GVGMOL. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, mas esse vídeo aqui vai sair em ambos os canais, no canal RB Computer e também no canal Rodrigo Baltar, que é o canal principal. Se você gosta de conteúdo de PC, segue a gente lá no canal RB Computer, que eu tenho tentado trazer conteúdo com mais constância para vocês. Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo sério, por isso que eu vou colocar ele nos dois canais. A gente vai falar sobre as novas regras tributárias para as empresas de importação, como é o caso do Aliexpress, Chin e tantas outras. A gente sabe que a partir agora de agosto já começa o ICMS em todos os estados, pelo menos é o que está previsto. E também fala-se do Digital Tax, quando você for comprar um produto, por exemplo, no Aliexpress, você vai pagar 60% de taxa no ato e depois mais 17%, mais os R$15,00, que é a taxa dos correios. O que vai inviabilizar praticamente a compra de qualquer coisa, ou da maioria das coisas, pelo menos que tem interesse para a gente aqui, lá no Aliexpress. Então, pessoal, a galera está bolada, muita gente está bolada, tanto as pessoas que compram no Aliexpress, quanto as pessoas que vendem pelo Aliexpress. A gente sabe que no governo anterior começou a rolar uma pressão por parte dos varejistas, para que o governo desse um jeito nesse problema que todo mundo sabia que existia e já existia há algum tempo, mas todo mundo fechava os olhos para aquilo ali. Todo mundo sabia que existia, mas como era um problema muito complexo e muito impopular, fechava-se os olhos e deixava existindo ali para quem tinha acesso, as pessoas compravam, mas não era uma parada oficial. Era meio aquele, porra, estou me dando bem aqui comprando, às vezes passa com taxa, às vezes passa sem taxa. E agora, o que acontece é que o novo governo entrou, enfiou lá uma cacetada de ministério, os caras precisam de dinheiro para pagar salário de funcionário público, que já entra lá dando aumento para funcionário público, coisa que não acontecia há muito tempo e os caras precisam de grana. E aonde arrumar grana? Uma das possibilidades era você ver que está entrando uma cacetada de produtos. Estão inundando o Brasil de produtos chineses e muita gente não paga imposto em cima disso, porque não tem como você fiscalizar tudo. Então, eles tiveram uma ideia brilhante de acertar o lance da taxação, porque a lei anterior, na verdade, a lei vigente, é que acima de 50 dólares ou 100 dólares, não tenho certeza, acho que 50 dólares, você paga 60% de taxa. E se for de empresa para pessoa física, se você está comprando lá direto de uma empresa, você vai pagar os 60% de taxa. Só que, como eu falei, a maioria das coisas passava, a grande maioria passava sem taxa nenhuma. E o governo pretende colocar essa taxa diretamente no site, no ato da compra. Você vai lá comprar, o governo vai te taxar em 60%, vai pagar tudo, quando chegar aqui você paga a taxa do correio, e o produto vai chegar na sua casa. Só que o problema é que vai ficar tudo muito caro, e não vai valer a pena. Então, a galera se moveu, as pessoas, todo mundo está fazendo vídeos sobre isso daqui, e agora está rolando uma petição, aqui uma ideia legislativa, que está dando muito o que falar, do Alexandre Pereira Souza Leite, Escandar Souza, tem um canal aqui no YouTube, de hardware e importação, e ele fez uma proposta aqui, que já tem 46 mil assinantes, 46 mil pessoas assinaram. Eu ainda não assinei isso aqui. E vamos lá. Manutenção do artigo 2 do decreto de lei, em 1804, 1980, isenção total abaixo de 100 dólares. Ou seja, se você comprar alguma coisa abaixo de 100 dólares, você não vai pagar imposto. Manutenção dos 17% dos ICMS, isso aqui varia de estado para estado, não sei se todos os estados vão ser 17%, mas não sei direito como é que está, mas está aqui 17%. Está alíquotas de imposto de importação progressivas, de 100 a 200 dólares, 5%, de 201 a 300 dólares, 10%, de 301 a 500 dólares, 15%, de 501 a 1.000 dólares, 20%, e de 1.000 ou mais fixado em 60%. Isso daqui é o sonho numa noite de verão. As plataformas devem seguir as normas e combater o descaminho com a pena de multa. Então, ele propõe aqui, as coisas que a gente compra no Ali, geralmente são abaixo de 1.000 dólares, a grande maioria é abaixo de 1.000 dólares, principalmente o público brasileiro, que compra Rx 580, Zion, são as coisas que mais vendem lá no AliExpress. Então, abaixo de 500 dólares, a galera vai continuar comprando coisas lá no AliExpress, caso isso aqui seja aprovado. O que eu acredito que não será, porque isso não faz o menor sentido. E eu vou explicar para vocês aqui por que não faz o menor sentido. O grande problema da importação chegar no Brasil sem que as pessoas paguem taxa é que você não consegue fomentar que a economia circule aqui no Brasil. Quando você vê coisas com custo-benefício muito melhor, às vezes chega a ser metade do preço você comprar na China, ah, mas não tem garantia, ah, mas não sei o que, mas porra não dá defeito. Eu comprei aqui uma porrada de placa e não tive problema nenhum. Assim como muitas pessoas do meu público. Alguns tiveram problema? Tiveram. Mas a grande maioria não teve problema, a grande maioria não foi taxada. Então, você... você colocar uma regra que oficializa que é melhor você comprar, você importar do que você comprar, no mercado interno, é você dar um tiro no pé. Então, a grande luta que deveria estar sendo feita era você precisa... os impostos precisam ser diminuídos aqui no Brasil. Porque aí você melhora o cenário de uma forma geral. Porque isso daqui seria muito bom para eu chegar aqui e apoiar. Por quê? Porque é o meu negócio. Isso aqui é o meu negócio. Eu ganho dinheiro com essa porra aqui. Então, a partir do momento que o governo chega e fala vamos acabar com essa porra, vai acabar a festa. Porque isso aqui era uma festa. Vai acabar a festa e vai foder o meu negócio. Eu vou ter que fechar a loja, que a gente tem a loja lá, a RB Store. Eu vou ter que, talvez, dispensar algumas pessoas que trabalham comigo. porque não vai ser viável eu continuar. A comissão do AliExpress geralmente é 7%, alguma coisa assim. Entre 3% e 7%. Quando você vai ver a comissão das lojas brasileiras aqui, não chega nem metade disso. É muito menos. Então, não tem como manter um negócio funcionando apenas com o que a gente ganha aqui no Brasil. E você montar uma empresa é infinitamente mais difícil. É infinitamente mais difícil. É muito difícil você montar uma empresa no Brasil. Principalmente você lidar com a importação porque você sim vai ter que pagar todos os impostos que muitas vezes, cara, eu não vou dizer que com exatidão, mas com certeza absoluta é mais do que os 60%. É mais do que os 60% mais os 17%. E você vai comprar alguma coisa que vai ser importada, você vai pagar um imposto de importação e quando você vender para o consumidor final você vai ter que pagar, você vai ter que botar imposto também em cima. E você vai ter que botar imposto em funcionário e você vai ter que botar frete. Cara, é um absurdo, é um caminhão de imposto que você paga. então você não pode de forma alguma acabar, matar o mercado brasileiro, porque lá na China também tem peças que são, não é só tranqueira que tem lá, tem peças novas de lojas novas que são muito melhores do que as lojas aqui no Brasil. Por quê? Porque você tem uma infinidade de produtos, tem coisas que você não encontra aqui no Brasil e você encontra lá. Então se eu tiver o preço fixo aqui, porra, comprar essa porra aqui na China é muito melhor do que comprar aqui no Brasil. Muitas coisas tem garantia internacional. Então, caralho, por que eu vou comprar essa porra aqui no Brasil? Não faz o menor sentido. Então pode fechar todas as lojas aí, fecha as portas, manda todo mundo embora, porque o negócio agora é comprar diretamente da China. Você mata aqueles que são pequenos e você deixa os grandes varejistas aí, como por exemplo a Amazon, o próprio Aliexpress e tantos outros, dominar o mercado. É a raposa correndo atrás do pintinho. E o André da Chipiarte, ele fez um vídeo falando sobre isso. E a galera ficou puta com ele, o pessoal comentando e tal. Mas ele não está errado não. Ele não está errado. Porque para mim e para quem vende o Aliexpress é muito fácil eu chegar aqui e vim defender o meu ponto de vista. Eu estou ganhando. Os caras que vendem Aliexpress, eles estão ganhando. Está todo mundo, essa galera está ganhando. Tem muita gente que trabalha com Aliexpress e paga funcionário. Tem eu, a galera dos canais aí também. Todo mundo tem funcionário, todo mundo paga. é uma parada rentável, mas é um problema econômico muito sério para o país. E a partir do momento que as pessoas optaram por um governo que já mostrou o que faria no passado. Foi um desastre total no passado. Mas muita gente não viu. A galera mais nova agora do amor não viu. Segue um monte de filha da puta aí que faz o Elie, que chora, o caralho, que é pelo amor, é contra o genocídio, o caralho. E na hora que começa a dar merda, eu quero ver, caralho, o maluco me fudeu. Pô, porque essa porra aqui realmente estava melhor, eu estava me dando bem ali. porque eu sou totalmente contra você pagar qualquer tipo de imposto que seja. Porque você não tem nenhum retorno. Nenhum retorno. Então, todo mês, todo mês aqui, eu que tenho empresa, a galera que tem empresa, você tem que pagar um caminhão de imposto. Que é simplesmente você pegar o dinheiro da tua conta e rasgar. Assim, rasga. É um dinheiro que poderia estar sendo usado para você investir em alguma coisa, para você pagar mais funcionário, para você crescer e você investir cada vez mais e aí mais pessoas são empregadas, mas não, não tem como. É um dinheiro que você tem que simplesmente rasgar. Então, eu falava para a galera aqui, galera, olha só, é a chance sim de você comprar alguma coisa que valha realmente a pena, que tenha um custo-benefício melhor, lá na China, cara. Porque, caralho, a gente aqui tem que matar um leão por dia. Nego vende o almoço para comprar a janta. E você está tendo a oportunidade de falar, caralho, eu posso comprar aqui por metade do preço, cara. Por que eu vou comprar aqui no Brasil? Você pesa ali na balança e fala, caralho, tem cara que quer a garantia, que quer a porra na caixa nova, perfeita. Se tiver problema, o cara vai correr atrás da loja aqui. Mas tem gente que não liga para essa porra. O cara não liga, o cara quer pagar mais barato. Simplesmente, o cara quer pagar mais barato. E eu sempre falei para a galera, isso aí é por sua conta e risco, cara. Você está tendo a oportunidade de pagar mais barato num produto que chega aqui no Brasil com preço altíssimo e sem, muito provavelmente, sem pagar imposto. O que é muito bom. O que é muito bom e é bem feito para esses filhos das putas do governo? Quando pressionaram o Bolsonaro, ele soltou uma nota no Twitter falando assim, não vou aumentar impostos, não vou taxar lá, se tem algum problema em relação a isso, que verifique a fiscalização. Como eu interpreto essa frase do Bolsonaro? Ele falou que não ia taxar? Não. ele falou que não ia mexer? Não. Eu consigo interpretar isso como não vamos mexer nesta porra porque é uma medida totalmente impopular. Porque ou eu taxo e fodo quem é pobre, que é o que está sendo feito agora, porque quem tem dinheiro, quem não quer ter problema nenhum, compra no Brasil. Ou eu tento acertar essa porra aqui, vai ser uma medida totalmente impopular e aí nego vai cair em cima de mim. Porque se eu ponho uma proposta dessa daqui igual a do escandar pra funcionar, eu vou estar dizendo assim, galera, não vale mais a pena, povo brasileiro, não vale mais a pena comprar no Brasil. Fechem suas portas. Então, você acaba com uma loja e você tem apenas intermediadores, né? Todo mundo, todas as lojas do mundo, do Brasil, elas vão trabalhar pra Amazon, pro Aliexpress e tal, e vai ser tudo feito dessa forma. Né? Porque se o cara tiver que montar alguma coisa aqui no Brasil, você tem o custo Brasil embutido e isso inviabiliza qualquer tipo de concorrência com o mercado chinês. Então, eu acho que o Bolsonaro ia falar assim, olha, deixa a porra pra lá. Eu não vou mexer nessa merda. Porque isso aí é um jabuti do caralho. Isso aí é um jabuti do caralho. E nunca vai ter um presidente, nunca vai ter alguém que chega e vai falar assim, ó, beleza, o mercado chinês, ele tá destruindo o mercado nacional, porque não tem como competir com os preços de lá, então a gente vai diminuir os impostos aqui e vai deixar as coisas justas assim. Não vai, cara. Isso não vai acontecer. Então, a proposta dessa daqui é... Pode ser que isso aqui passe? Pode ser que isso passe. Mas eu acho que vai ser muito pior pro país e uma forma geral. Pode ser melhor pra mim, vai ser bom pra caralho pra mim, eu vou continuar ganhando dinheiro, os caras vão ganhar dinheiro, você pode ganhar dinheiro, né? Mas vai ser pior pro Brasil. Eu acredito que vai ser pior pro Brasil. A não ser que fosse feito uma reformulação geral. Geral. e isso daqui, o único, a única chance disso daqui passar é se realmente houver uma mobilização popular grande de pessoas jogando na cara desses filhas das putas que eles falaram que eram a favor do pobre. Mas cadê os youtubers gigantescos que fizeram ele? Vai lá cobrar eles pra você fazer o bot bloquear. Vai lá no Felipe Neto, vai lá no Alanzoca, vai lá no Castanhari, na Mulher do Castanhari, vai lá no Cabeçulinha, vai lá nesses caras cobrar pra você ver se você não vai tomar um bloque. Então, quando era pra ter feito aquilo, e porra, olha só, esses filhas das putas aqui, a gente já conhece. A gente tá discutindo as mesmas coisas que a gente discutia em 2013, 2014, censura na internet, é taxação de grana de fortuna, é taxação de dividendos, as mesmas coisas que a gente discutia naquela época, a gente voltou a discutir agora. Só que agora os caras chegaram com sangue nos olhos, precisam de grana, e eles vão meter a mão no bolso de qualquer um. De qualquer um. Então, aqui no Brasil, é tipo assim, é o salve-se quem puder. Agora eu meto a cara aqui pra falar. Mas quantos seguidores eu perdi, quantos primes eu perdi, perdi mais de 400 prime na última eleição, aí balta, não dá pra você ficar defendendo esse genocídio do Bolsonaro. É, mas agora eu falei, caralho, mas o cara vai taxar o meu Aliexpress, pô, que eu tava comprando as paradas, o caralho, aí vem o outro, pô, mas vai taxar o Aliexpress que eu tava ganhando dinheiro nisso. Ah, agora vocês querem lutar contra? Né, quantas porradas eu tomei aí nos últimos anos por simplesmente chegar aqui e defender minha posição. Enquanto todo mundo ficou em cima do muro, não, aqui eu não falo de política não, porque aqui, agora o maluco chega e fode todo mundo, agora todo mundo quer lutar. Todo mundo quer pagar de bastião da justiça, né, porque é muito maneiro eu chegar aqui, botar a cara e falar, galera, ó, eu tô lutando por vocês, né, porque senão você vai ter que comprar aqui no Brasil dos empresários malvados. Aí você vai ter que comprar aqui no Brasil dos empresários malvados, na Terabate, a Terabate mandou uma placa pra mim, na época, 3080 TI, essa 7900 XTX eu nem vi, mas na época 3080 TI só de imposto acho que era 4 mil reais, 4 mil reais, é um Playstation 5 de imposto. Né, você compra um controle do Playstation 5, mais da metade é imposto, você compra o imposto e vem o controle. Exatamente assim que acontece no Brasil. Né, então, eu poderia muito bem botar a cara aqui e falar, não galera, vamos lutar, vamos lutar pela redução dos impostos, vamos lutar por isso e o caralho, não, porque não pode proibir, inviabilizar o pobre de comprar no Aliexpress. É, mas quantos pobres você tá fudendo também se você passa uma proposta como essa daqui? Então, a não ser que seja feita uma reformulação geral da carga tributária, diminui lá na China, diminui aqui no Brasil, porque eu tenho certeza absoluta que todo mundo gostaria de entrar numa loja de informática como tem, como já teve no passado, né, e como tem em muitos lugares do mundo com uma porrada de peça, uma porrada de monitor, placa de vídeo, controle, gabinete, o caralho, tu entra, tu vê ali na hora, tu testa, não tem aqui no Brasil mais. E quando tem, o preço é absurdo. Por quê? Porque tem o custo do Brasil. E as pessoas ainda reclamam das lojas aí, Terabyte, Chip Art, da Pichal, da Kabum, ah, porque é muito caro, muito caro. Cara, é caro porque tem imposto pra caralho. É caro porque tem um custo do caralho pro cara poder sobreviver. Ah, então, quebra todo mundo, foda-se, todo mundo fecha as portas, vai todo mundo trabalhar pro Aliexpress. Aí quando o Aliexpress ou a Amazon tiver dominado o mercado, o que que eles fazem? Corta a comissão. Então, igual o Aliexpress fez aqui pro Brasil. A galera de hardware começou a vender tanto no Aliexpress aqui no Brasil que o Aliexpress cortou a comissão geral do Aliexpress porque havia uma comissão geral e havia uma comissão de afiliado. O Aliexpress cortou a comissão geral só de hardware e só aqui pro Brasil. Por quê? Porque tava saindo muito dinheiro, estavam perdendo muito dinheiro. Então, quando os caralhos... Todo mundo pensa assim, não, vai ser bom pra caralho. quebra o mercado brasileiro, todo mundo começa a trabalhar pra essas lojas gigantes e quando as lojas estiverem lá no Bambambam, todo mundo já conhece, a gente corta a comissão e fica todo mundo fodido. Todo mundo sem emprego. Né, cara? Então, olha, é muito fácil você... Não tô falando que tem alguém pagando de... de... paladino da justiça, não. Mas, é... Quando eu vim aqui e dei a minha opinião, né, e me fudi por conta disso, porque eu sempre me fodo por dar a minha opinião, eu perdi seguidor, nego me odiou, nego ficava mandando uma mensagem me atacando, nego deixou de ser prime do meu canal, nego falava que ia fazer o L só pra ver eu me fuder. Eu perdi pra caralho durante esse tempo todo. Mas eu tava aqui dando a minha opinião falando, caralho, galera, olha, eu acredito, eu acredito sim que isso daqui é melhor do que isso daqui, porque isso daqui eu vivi. Isso daqui eu vivi. E o que a gente tá vivendo agora, eu vejo... É só você ver quem tá do outro lado. É só pra você saber qual o lado certo, só você ver quem tá do outro lado. Né, e eu dei a minha opinião, eu falei, olha, as coisas não vão ser como vocês tão falando aí, o amor venceu, não vai ser assim. E eles vão meter a mão no pobre, sim, sem dó. Sem dó. E eu continuo falando aí, galera, acredito que sejam as últimas oportunidades de você comprar alguma coisa lá no Express. Quando virar aqui em agosto, eu vou comprar algumas coisas, vou ver como, o que vai acontecer, vou acompanhar o trabalho da galera aí. Mas, cara, isso daqui, essa petição aqui, eu acho que é simplesmente uma bobeira. Bobeira. Você dá poder ao monstro pra depois você lutar contra ele. Tinha que ter uma regra de... Vem cá, você fez o L? Fiz. Você vai pegar 60% mais 17%. Você fez o L? Não. Então, você vai pra loteria. Pode passar ou pode não passar. Igual era antes. O que você prefere? O que você prefere? Então, tinha que poder fazer isso aí. Quem fez o L, paga. Mas não é assim. Todo mundo paga. Todo mundo paga. E às vezes dá vontade de você falar assim, cara, nego tem que se fuder. Tem que se responsabilizar mesmo. Só que, cara, nego que tá fudido não tá nem aí. O cara tá fudido mesmo? Não tá nem aí, cara. Já tá fudido. Não tá... Que se foda. Que é mais que os outros se foda. É assim que o brasileiro pensa. Então... Eu acho que deveria ser algo mais sério, mais elaborado do que isso daqui. Do que um simples abaixo-assinado com uma porra de um valor aqui que ia simplesmente com uma porra de uma taxa aqui que ia simplesmente da carta branca pras pessoas importarem e pararem de comprar aqui no Brasil. ou... Sei lá, passarem a trabalhar diretamente com o Aliexpress. A terabyte cabum, pichau, vender pelo Aliexpress é mais fácil pra eles do que manter uma estrutura gigantesca aqui no Brasil pagando o custo do Brasil. Pessoal, então é isso aí. Vocês deixem os seus comentários aí, o que vocês acham sobre esse assunto. A princípio, agora, eu não vou assinar isso aqui. Vocês podem assinar aí a petição. Vou deixar aí embaixo o link aí na descrição pra vocês assinarem. Eu acredito que isso aqui não vai dar em nada a não ser trazer visibilidade pra quem tá lutando por isso e não tô querendo dizer que as pessoas tão fazendo só por isso, não. Só por isso, não. mas agora que a água bateu na bunda é mais fácil brigar, né? É mais fácil brigar. Grande abraço.